Olá, Wallace Lima, seja bem-vindo a esse congresso, o Conaceb, o Congresso Nacional de Saúde, Espiritualidade e Bem-Estar. Dá um olá para a nossa audiência, se apresenta, fala um pouco sobre o seu trabalho. Olá Jorge, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer de sucesso no seu evento. Eu sou o Wallace Lima, sou um estudioso da chamada Física Moderna, com uma física quântica relativística também, em outras áreas da ciência moderna, como a lei de ciência, a gente genética. E também meu trabalho tem o propósito de integrar ciência e espiritualidade aliada às curas naturais. Eu sou um dos precursores pioneiros na divulgação da saúde quântica no Brasil. A saúde quântica integra os conhecimentos dessas áreas que eu citei aí, exatamente com um olhar ampliado para o ser humano, um olhar integral, onde nós propomos uma cultura de saúde, considerando que a gente não tem ainda uma cultura de saúde, visto que é a cultura predominante da nossa sociedade, uma cultura muito ligada à doença, o profissional de saúde se forma. Ele tem muito conhecimento sobre doenças e sobre medicamentos que remediam, os remédios que remediam os sintomas, mas não curam. Então o meu propósito é levar conhecimentos que proporcionem um empoderamento do ser humano, que proporcione a que cada ser humano seja um investigador de si mesmo, de si mesmo, uma cientista, um cientista de si mesmo, compreendendo que o ser humano é a tecnologia mais avançada que esse universo já proporcionou até aqui. E a partir de uma cultura de auto-observação, a uma cultura de auto-cuidado, nós podemos ter um estilo de vida que seja favorável, não só para que a gente se previna das doenças, que a gente viva de forma saudável, mas que a gente viva também de forma realizada, conectada com a sua missão pessoal, que a gente possa, cada ser humano, buscar aquele caminho que a gente chama de caminho do coração, que é exatamente aquilo que faz o nosso coração se alegrar, que faz com que a gente se conecte a um caminho de realização e de auto-transformação e a partir da nossa transformação a gente contribuir também para que a gente tenha uma humanidade cada vez melhor. Perfeito. Na sua opinião, Alassi, o tão antigo e falado desde a época de Sócrates, conhece-se a ti mesmo? Qual a utilidade dessa mensagem hoje, na época de 2015, na sua opinião? Olha, eu sou um fã do Sócrates, essa máxima dele, conhece-se a ti mesmo, acho que é genial, como os grandes mestres, eles acessaram esses conhecimentos que a gente traz hoje com o viés científico, com a comprovação científica, mas a chave está dentro de nós, nós criamos uma cultura muito desconectada, onde as pessoas são estimuladas a buscarem fora de si, seja a solução dos seus problemas de saúde, seja os seus problemas afetivos, seja os seus problemas de relacionamento de modo geral, e o que Sócrates está dizendo é exatamente, conhece-te a ti mesmo, como dizia também o pai da medicina, o hipótese, faça do seu alimento, o seu remédio, faça do seu remédio, o seu alimento, ou seja, cada vez mais a gente entendendo que o nosso estilo de vida, o estilo de vida considerando a forma com que a gente se alimenta em todos os níveis, já que do ponto de vista quântico, relativístico, a gente vive no universo, onde tudo é energia, tudo vibra com determinada frequência, se a gente qualifica dentro do aspecto material, do alimento, da água, do líquido que a gente coloca no nosso corpo, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e a dimensão das leis que regem o universo, as leis espirituais que regem o universo, até a gente vai trabalhar esse autoconhecimento e vai ter um processo de colaboração com o nosso corpo, e colaborando com o nosso corpo nós vamos colaborar com a incrível inteligência inata que o nosso corpo tem de nos autodefender, essa tecnologia avançadíssima que reside em cada célula do corpo, de forma que esse processo colaborativo leva a que a gente tenha, viva com mais qualidade de vida, a gente viva com mais saúde, a gente viva em ressonância com a nossa missão pessoal, e essa busca do autoconhecimento é onde tudo acontece, porque a gente vai procurar exatamente ter sentido na vida, ter sentido na existência. Uma das doenças que mais crescem no mundo hoje é a depressão, é uma doença que tem muito a ver com falta de significado, falta de conexão consigo mesmo, com a sua missão de vida. Então, essa máxima de sócrates é algo que a gente busca também por em prática, não só por em prática, mas também recomendar que esse é o caminho, o caminho da autorealização, ele passa pelo caminho do conhecer, do conhecer-se a si mesmo. Perfeito. E hoje em dia a física quântica, tudo hoje é um pouco quântico, né? Hoje nós temos aí o exercício quântico, a beleza quântica, o sexo quântico, se fala muito nessa palavra quântico. Na sua visão, Alassi, qual a ligação da física quântica com a espiritualidade? Como que elas se tocam na sua visão? Olha, essa área da espiritualidade faz parte também do meu trabalho de pesquisa, de estudo. Eu estudo também as tradições espirituais do Oriente, o cristianismo, o budismo, o zendudismo, o hinduísmo, enfim, o xamanismo, né? E o que eu percebo é que os grandes mestres, esses seres realizados, despertos, eles já tinham acessado esses conhecimentos da física quântica, né? Porque quando você vê, por exemplo, Jesus dizendo, olha, se você tem fé, você morre em montanha. Jesus fazia milagres, operava milagres, ele dizia, olha, o que eu faço você pode fazer. É como se tudo o que ele fez faz parte da natureza humana, né? O que a ciência está comprovando hoje é que tudo isso que esses mestres acessaram pode ser comprovado cientificamente. A fé nada mais é do que o alinhamento emocional entre o seu sentimento com a sua intenção focada, né? Se você tem um pensamento e uma intenção e você alinha isso com o seu sentimento, com o sentimento elevado, você tem o que a gente chama na linguagem quântica de ressonância harmônica, né? Então a fé, ela pode ser explicada cientificamente, ou seja, aqui quando você deseja algo com muita intensidade, sem nenhuma auto-sabotagem, ou seja, com a confiança profunda que aquilo vai acontecer, você está emanando um padrão eletromagnético para o universo e você está, essa informação que já existe no nível espiritual, a nível de informação, de energia, de frequência, você se conecta a ela. Então a manifestação do mundo material é uma resposta ao nosso estado vibracional predominante, é uma resposta à nossa assinatura eletromagnética, que é a forma predominante com que a gente pensa e com que a gente sente, né? Então eu estou cada vez mais convencido ao me aprofundar nos estudos da ciência contemporânea, da física moderna, da epigenética, da neurociência, e ao mesmo tempo acompanhando a trajetória dos grandes mestres despertos da humanidade, eu vejo que houve uma convergência, o que a ciência moderna, o que a física moderna descobriu foi exatamente o que eles já tinham acessado por outras vidas. Então a gente está num momento muito rico da história da humanidade, de integrar exatamente a forma como nós acessamos o conhecimento através do hemisfério direito, que é exatamente essa dimensão espiritual, intuitiva, artística, e o hemisfério esquerdo, que é o lado lógico, científico, organizado, o planejamento, e nós estamos integrando isso, isso é muito lindo, que é exatamente os aspectos também, aparentemente opostos do feminino, do masculino, integrando isso para que a gente acesse o potencial humano e possa acessar o nosso potencial também de autocura, vivendo de maneira mais saudável, tanto de um propósito de vida. Perfeito. Eu percebi com a sua fala que estamos cocriando a nossa realidade, com a nossa assinatura eletromagnética, constantemente. Já o fazemos, não é algo que nós começaremos a fazer a partir de agora, que a nossa vida nada mais é do que uma manifestação daquilo que cremos, daquilo que realmente nos colocamos. E como você daria uma dica à audiência para que ele usasse essa ferramenta de forma intencional daqui em diante? Tendo visto que já utilizamos, hoje a nossa vida nada mais é do que um reflexo, um resultado daquilo que cremos e daquilo que assinamos com o nosso empoderamento. Como utilizar isso? Qual seria a dica para utilizar essa ferramenta intencionalmente para cocriarmos o nosso instante, o nosso momento em nosso favor? É como você diz, esse processo criativo existe já. A questão é que como nós temos uma educação desconectada exatamente desse processo consciente de manifestação da realidade, é muito comum as pessoas estarem manifestando a realidade que não querem. As pessoas acordam já pensando em negatividade, as pessoas ficam focadas em problemas, as pessoas ligam a TV para assistir, ouvir notícias ruins, as pessoas ficam conectadas ao que aconteceu de negativo no passado. Então, aquela vibração da resistência, ela está promovendo a manifestação de situações repetitivas, de situações que não interessam mais a pessoa. Só que por desconhecimento, ela está atraindo o que não quer. Na perspectiva que a gente está trabalhando, é exatamente do empoderamento, como você falou aí, do reencantamento pela existência, perceber que nós somos cocriadores da realidade. Existe uma dimensão espiritual, existe uma dimensão que é reconhecida hoje pelo campo informacional quântico, e o nosso padrão energético vibracional predominante, que é a nossa forma predominante de pensar e sentir, que é a nossa assinatura eletromagnética, é que nos conecta a essa informação que já existe. Nós somos o veículo da manifestação. Então, a partir do momento que a gente adquire essa autoconsciência, a gente vai treinar a mente exatamente para estar no presente, para viver no presente, criando a realidade desejada. Não pensando naquilo que a gente não quer, não pensando no futuro espelhado nas experiências negativas do passado, mas criando um ambiente interno, focado exatamente nessa perspectiva que a ciência comprova hoje, que a gente pode antecipar o nosso futuro, alterando a química do nosso corpo, como é que a gente altera a química do nosso corpo, até vendo o resultado de algo, ou seja, pensando sobre algo e confiando que aquilo vai realmente acontecer. Então, com isso, a gente alinha pensamento com o sentimento, o nosso cérebro não distingue entre aquilo que você está vivendo realmente e aquilo que você está imaginando, então você pode imaginar, e naquele momento que você imagina, você já foge daquela realidade, você muda, altera a química do seu cérebro, você altera a química do seu corpo, você cria um ambiente externo, a membrana celular, de forma que a sua genética possa se expressar de uma maneira saudável. Então, eu costumo, inclusive, citar, nessa integração de ciência e espiritualidade, aquela frase de Jesus, orai e vigiai. Então, esse seria o recado que eu deixaria para a sua audiência, orai e vigiai é esteja atento à qualidade que você pensa, do que você sente, porque isso vai se refletir nas suas atitudes predominantes, nas suas escolhas, na forma como você vai manifestar a sua realidade. Se você qualifica esse mundo interior, isso vai implicar diretamente que você vai estar qualificando o seu mundo exterior de forma a viver, de forma plena, conectada com aquilo que realmente realiza e alerga o seu coração. A saúde, a espiritualidade e o bem-estar, que é o tema desse congresso, pela sua fala, eu percebo que são três assuntos que se tocam e praticamente se misturam em um só assunto. Seria isso, essa impressão que eu tive, que se estamos saudáveis, nos sentimos bem, temos o bem-estar e essa saudabilidade, esse bem-estar, vem de um estado de espiritualidade, não religioso, mas espiritualidade ligado a esse processo que a física quântica explica. Como seriam esses três universos, na sua visão, Alassi? Saúde, espiritualidade e bem-estar? Olha, são realmente inseparáveis. A gente vive, os conhecimentos da física quântica hoje mostram exatamente que a gente vive num universo de interconexão. Está tudo interconectado. Então, o meu pensamento aqui está afetando o universo como um todo. Então, isso é muito claro. Os experimentos científicos mostram isso. Tem um dos princípios quânticos da não-localidade quântica que mostra a inseparabilidade entre todas as coisas. Então, ter essa percepção nos leva a ter a consciência de que nós precisamos criar uma cultura planetária. Ou seja, nós vivemos na mesma casa que é o nosso planeta Terra, essa nave que está aí no espaço, viajando a altíssima velocidade. Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos ter uma visão de sustentabilidade, a sustentabilidade de todos os níveis. Você nos vê a longo prazo. E nos vê a longo prazo significa qualificar a nossa vida em todos os níveis, desde o nível material, a qualidade do alimento que está botando no seu corpo, porque ele tem uma qualidade de energia, de vibração, a qualidade da água, do que você está colocando no seu corpo também vai influenciar na qualidade da sua vibração interior, a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade dos seus sentimentos, emoções. E essa convicção comprovada cientificamente que nós já estamos afetando o universo através do nosso pensamento e nosso sentimento predominante é exatamente essa informação que cria essa comunicação e que nos faz veículo da manifestação. Então, integrar todas essas áreas do conhecimento na verdade é nos reconectar à dimensão humana que nós, na verdade, perdemos nessa conexão em função de uma cultura materialista, muito mecanicista, entendeu? E agora, na verdade, os conhecimentos científicos aliados aos conhecimentos ancestrais estão possibilitando a gente seguir esse caminho de volta, ou seja, de reconexão à nossa natureza, nessa natureza conectada, onde a gente está afetando, e essa consciência nos faz não só ter um autocuidado maior, esse olhar para si mesmo, esse conhecimento a si mesmo, tendo plena consciência de que essa qualificação do ser humano que todos nós somos vai reverberar no nosso planeta, vai reverberar no universo e a gente vai estar contribuindo com a harmonia do todo. Ok, é, eu percebo essa estamos indo de volta para casa, né, que seria como a música da Cássia Heller me fez lembrar isso, de que estamos indo de volta para casa, estamos retomando agora essa necessidade de nos conectarmos a nós mesmos. Wallace, bem que finalizando, tá, é um, é até um dos princípios quando eu criei esse congresso, que eu me recuperei, eu fiz uma mudança na minha vida significativa, porque eu busquei, intencionei, acreditei e vi o resultado, né, e até reúno agora as principais fontes com as quais eu me inspirei para fazer essa mudança, para oferecer isso para a vida, né, e dentro dessa perspectiva eu percebi, até tinha uma curiosidade contigo de um estudo científico feito no México com consciências humanas, não uma vez, mas várias, não sei se você tem o conhecimento, de que essas consciências estão conectadas entre si, assim como os elétrons correlacionados estão conectados entre si, independente de troca de sinais, e eles até ousam dizer que a consciência, devido a esse fator, seria um elemento quântico, e ela estaria, assim, condizente a todas as regras quânticas, e com isso conseguiriam explicar cientificamente o chamado mundo espiritual, o mundo astral, a existência de matéria, de massa nesses mundos, e com essa certeza criar cálculos matemáticos e até desenvolver aparelhos de comunicação entre esses mundos, o que mudaria completamente o comportamento do planeta para uma era chamada a era do espírito, onde a existência do plano espiritual, não religioso, mas um plano espiritual de uma hétero, estaria confirmado, e com isso nós teríamos uma grande mudança na humanidade. Isso foi uma especulação de alguém que fica pesquisando pelo Google, você tem conhecimento de alguma coisa disso, ou como é a sua visão como um físico, como um espiritualista e como um humanista, como eu o considero? Olha, nesse experimento que você está se referindo foi realizado no México, mostrando exatamente a inseparabilidade da consciência humana quando pessoas que foram estimuladas a meditar juntas com o intuito de se comunicar através da mente. Então, um desses grupos foi separado e uma das pessoas ficou distante da outra e ela foi submetida a determinados estímulos e o seu cérebro estava sendo monitorado através de anetrofalograma e aquela outra que estava distante e que não estava sofrendo nenhum estímulo, o cérebro dela se comportou como se ela estivesse vivenciando aquelas mesmas experiências. isso já era comprovado no mundo quântico através da não localidade, a inseparabilidade entre os elétricos, elétricos distantes mostrando que não há distância, não há tempo nem espaço nessa dimensão e essa comprovação dessa conexão dos nossos cérebros é realmente fantástica e nos leva a essa visão que a física quântica está trazendo de interconexão. e naturalmente que dentro dessa perspectiva de que nós enquanto seres vibracionais e energéticos a matéria é um digamos assim é um veículo da manifestação dessa dimensão espiritual da existência. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo nós somos seres espirituais vivendo uma experiência pequena, né? Então acho que a ciência está se aproximando muito disso, mostrando exatamente a existência dessa dimensão tem um trabalho sistêmico que eu gosto muito também estou muito apaixonado porque já vivenciei experiências incríveis que são as constelações familiares e mostra exatamente que ou seja nós vivemos dentro de sistemas esses sistemas são como salas de aula onde nós vamos aprender vamos evoluir dentro do processo humano e o sistema familiar como um todo e as redes que se estruturam se intercambiam das gerações passadas elas se mantêm presentes nas famílias que estão se estruturando hoje como uma forma e há uma comunicação não local mesmo com as gerações passadas que não existem mais no plano físico e esses trabalhos mostram que há uma relação direta onde a gente simplesmente através dessa intencionalidade acessando o campo quântico nós podemos acessar todas essas dimensões então por exemplo todo o conhecimento acumulado pela humanidade dos grandes mestres como Jesus como Cuda Saibala enfim todo esse conhecimento ele está disponível ele está disponível e nós temos esse veículo esse veículo que permite que permite acessar isso aí estamos se desenvolvendo inúmeras tecnologias que possibilitam identificar a existência dessas energias dessas energias isso tem dos campos de energias que são formados então simplesmente no lugar que as pessoas estão acostumadas a meditar acostumadas a orar seja no igreja seja enfim um espaço onde as pessoas vão para ali para entrar estimular uma nova uma frequência cerebral diferenciada você cria um campo ali de energia tá então todo o ser humano que está passando que nós estamos vivenciando essa nossa conversa aqui ela está sendo ela num determinado nível ela 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 vai estar existindo entendeu e essa e essa informação ela pode estar sendo acessada então o nosso objetivo eu imagino dentro dessa perspectiva de uma nova religião religiosidade né que está além das religiões institucionalizadas mas uma visão que transcende a institucionalização institucionalização religiosa nossa quase não sai ou seja a busca por uma espiritualidade genuína que nos incursiona para vermos todos os desafios para vermos todas as experiências para ver tudo o que a gente está vivenciando como oportunidade evolutiva tá e aí esse reconhecimento é que nos permite essa essa conexão né que nos permite essa conexão com essa dimensão espiritual e essa comunicação com essa essa dimensão espiritual de que nós estamos vivendo um universo inteligente né que está nos possibilitando a informação está disponível e à medida que a gente que a gente vai evoluindo com as experiências nós vamos acessando né todas as experiências também que já foram convividas o intuito de que a gente possa se aprimorar aprimorar é o essa experiência terrena física que a gente está vivendo através da dimensão espiritual que se manifesta no mundo físico maravilha Wallace eu quero agradecer de coração gratidão por todo esse conteúdo que você está trazendo para a audiência principalmente para mim que eu estou aprendendo mais um pouquinho aqui estou aqui totalmente vibrado com essa ressonância a intenção o recado que eu tiro de tudo isso é estamos indo de volta para casa estamos retornando a nós mesmos e encontrando em nós a nossa identidade divina que tudo aquilo que nós buscávamos fora está aqui dentro e a física quântica e o seu trabalho vem nos ajudando a ter cada vez mais certeza desse empoderamento de cocriarmos a nossa vida muito agradecido eu queria que você desse um último recado para a audiência uma tipo aquele recadinho de tchau bom ano para vocês e eu fico por aqui agradecendo imensamente de coração gratidão com toda a vibração do meu ser pela sua colaboração para esse projeto muito obrigado pelo convite desejo sucesso no seu evento e também recomendo as pessoas que tem interesse de conhecer melhor o meu trabalho que podem vir podem visitar o meu canal do youtube o Olas Lima com dois is dois ases Lima e uma vez por semana às segundas-feiras nós estamos disponibilizando um vídeo com um conteúdo que é uma pergunta eu respondo perguntas uma vez por semana uma pergunta escolhida as pessoas deixam lá no youtube mesmo também as pessoas eu publico diariamente no instagram na minha página do facebook quem quiser conhecer o meu site também o portal saúdequanto.com.br e nós em janeiro eu estou tem um trabalho que eu venho fazendo uma ou duas vezes por ano que é um curso online de saúde quântica na mente quem tiver interesse se aprofundar nessa temática essa integração de ciência espiritualidade e cura de forma teórica e prática em janeiro a gente deve estar reabrindo mais uma tígua o que eu digo que eu deixaria de mensagem para vocês é exatamente que busquem se alinhar ao caminho do coração ou seja busquem fazer aquilo que alegra o seu coração nós estamos aqui assim de passagem todos se há alguma coisa que nós temos certeza nesse planeta é que estamos todos de passagem então você possa ter essa passagem viver essa passagem de forma vibrante de forma entusiasmada de forma realizada para que você possa é com isso com isso criar o melhor campo de possibilidade para você mesmo como ser humano para que você possa desfrutar do que há de bom na existência e que você possa contribuir já que a gente está num mundo de interconexões que a gente possa contribuir para que o nosso planeta seja um planeta cada vez melhor o nosso país seja um país cada vez melhor entendendo que nós podemos mudar o mundo a partir da nossa mudança interior tá bom? Então fica aí o recado muito obrigado foi um prazer estar aqui com vocês os ofruam de todos os conhecimentos desse congresso e que vocês possam ter vida longa e saudável grande abraço grande abraço gratidão e todas as suas informações para a audiência elas estão no seu perfil é só você clicar no perfil do Wallace você vai ter informação de todos os sites contatos e cursos tá ok? um grande abraço Wallace um grande abraço para você e a gente volta daqui a pouco com mais um palestrante gratidão grande abraço até o tchau tchau tchau